Em 2024, o Red Bull e a AlphaTauri podem fazer uma jogada de mestre pra dar uma alavancada na irmã mais nova e é o tema principal deste vídeo. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois é, você já viu aqui várias vezes no canal, nos principais portais, em outros canais ou o que for, que a AlphaTauri em 2024 vai ter mais peças, vai ter uma correlação com a Red Bull mais próxima, inclusive com partes da equipe indo pra Milton Keynes fazendo uma coisa parecida com o que Haas e Ferrari fazem. Por mais que essa sinergia não signifique necessariamente performance, vídeo próprio exemplo da Haas e da Ferrari, ainda assim todo mundo tá de olho porque a relação AlphaTauri e Red Bull sempre foi muito criticada desde o início, porque são equipes do mesmo grupo, etc. Quando saiu a notícia de que estariam pegando mais coisas da Red Bull, logo falou-se que o RB19 iria pra AlphaTauri. Por mais que você não possa simplesmente comprar o carro de outra equipe, a AlphaTauri teria acesso a vários esquemas, teria acesso aos conceitos e poderia simplesmente dizer que convergiu pro carro da Red Bull, que é o que todo mundo tá fazendo de uma forma de outra. Só que agora as coisas deram uma mudada e pode ser só uma cortina de fumaça. Isso porque o diretor técnico da equipe veio a público dar uma entrevista e tentar botar panos quentes, mas deu respostas que na verdade nos apontam pro contrário do que ele tá querendo dizer. Então vamos lá. A fonte estará na descrição pra você ler. E falando de forma resumida, ele diz que por mais que a imprensa esteja falando de uma cópia do carro da Red Bull, não é isso que vai acontecer, eles vão sim se utilizar de mais peças que o regulamento prevê, que podem ser utilizados de outra equipe, mas isso não significa necessariamente que vão abrir mão do seu conceito ou daquilo que a própria AlphaTauri tem como ideia de carro. Até aí, tudo bem, faz sentido, a equipe quer ter a sua independência, que é uma coisa que foi muito discutida antes desse regulamento de 2022, se a AlphaTauri seria mais independente ou não, etc. Também citou a questão do valor de você adquirir essas peças. Quando você é cliente de outra equipe, as peças não saem tão baratinhas, principalmente por conta do equilíbrio que a Fórmula 1 quer colocar. Então quando você vai comprar a peça, ela sai bem cara, você não pode vender por um preço muito abaixo, porque isso seria antidesportivo, então a equipe corre o risco até mesmo de, quem sabe, burlar o teto orçamentário se não ficar de olho nos seus gastos de peças em relação àquilo que está comprando, mesmo sendo o grupo Red Bull com as duas equipes. Nós tivemos um exemplo recente da Aston Martin, que nas suas contas, aparentemente ela estava prestando serviço pra ela mesma, através de outras empresas do mesmo grupo, e devolvendo com um valor muito mais baixo. Isso ajuda na hora do cálculo do teto orçamentário. Só que não para por aí, essa sinergia da AlphaTauri com a Red Bull tem sim uma pegadinha que o diretor técnico não conseguiu fugir, que é o seguinte. Se eles vão pegar mais peças, principalmente falando em termos de suspensão, por exemplo, como então vão colocar um conceito muito diferente da Red Bull, sendo que no regulamento de 2022, esse regulamento que nós temos de efeito solo, está sendo unanimidade que mecânica e aerodinâmica nunca foram tão próximas como agora. Então se você vai pra um conceito, você precisa ter o conceito correto de suspensão, de ajuste do carro, de chassi por si só, conceito aerodinâmico, pra que tudo case perfeitamente. Se eles vão pegar peças de tudo aquilo que podem pelo regulamento, que vão desde parte mecânica até mesmo aerodinâmica, ou eletrônica, então como vão fugir do conceito Red Bull. O próprio diretor técnico diz que já estão muito avançados no seu conceito para 2024, que a equipe está muito bem independente. Só que se for pegar tudo da Red Bull, isso na verdade nos indica uma jogada que pode ser feita pelo grupo Red Bull pra você ter dois carros Red Bull na pista ao mesmo tempo. Qual seria essa jogada? O RB20 provavelmente terá modificações significativas em relação ao 19, por mais que seja uma evolução. Então você consegue, entre aspas, transferir o RB19 ou até mesmo o RB18 do ano passado para a AlphaTauri apenas com a desculpa do estamos convergindo para o conceito Red Bull. A AlphaTauri tendo a partilha de informações, já que os dois grupos com certeza se comunicam, conseguiria desenvolver esse pacote de uma forma muito mais robusta do que por exemplo uma equipe que está tentando ir para o conceito Red Bull e está a cegas, está descobrindo as coisas ainda. Por mais que o diretor técnico tente fugir dessa comparação ou dessa ideia, a própria fala dele, a própria confirmação da utilização de cada vez mais componentes da Red Bull nos deixa claro ou nos dá um belo do indicativo de que a AlphaTauri deve sim vir com um carro muito parecido com o da Red Bull. Se o RB20 for diferente do RB19, então ninguém vai chamar de cópia necessariamente, porque a AlphaTauri vai chegar com o RB19 ou RB18, coisa que ela já fazia em temporadas anteriores. Também confirmado pelo diretor técnico que ela sempre utilizava peças antigas de uma, duas temporadas antes da Red Bull. Então era um carro sempre defasado, até porque a ideia deles nunca era disputar título, vitórias, era somente fazer um carro minimamente competitivo para treinar os pilotos do grupo Red Bull. Então nessa brincadeira, já que a equipe está sendo muito criticada internamente pelo grupo Red Bull, pelo seu desempenho, então você pega um carro da Red Bull, da equipe mais velha, seja de 2023, de 2022, consegue desenvolver e com isso você vai andar de forma muito mais sólida naquele meio de pelotão, marcando pontos com muito mais consistência e dando uma plataforma de desenvolvimento muito mais saudável e estável para os seus pilotos. Além disso, a marca AlphaTauri precisa gerar lucro. Foi um grande fracasso comercial, por isso que ano que vem terá um novo nome, não sabemos ainda se vai ser aquela Boss, do Hugo Boss, se vai ser Adidas, como também está sendo especulada. Nós ainda não sabemos necessariamente quem vai estar colocando o nome na equipe, mas comercialmente foi um fracasso e uma das coisas que fazem uma equipe fracassar comercialmente são os resultados. Vide a Aston Martin. O grupo Aston Martin estava passando por um perrengue, está na verdade ainda passando por um belo perrengue, só que a equipe começou o ano muito bem, as ações do grupo inteiro foram lá para cima. O marketing faz muita diferença. Você vende mais carros, no caso da AlphaTauri você vende mais roupas, você vende mais Red Bull, você vende muito mais produtos quando está indo bem. E para ir bem, você precisa então ter um conceito que funciona. O da Red Bull é o que todo mundo está convergindo, até mesmo as rivais. A Mercedes já falou que vai convergir, a Ferrari, a Aston Martin, a McLaren, todo mundo está indo para o conceito Red Bull. Por que não a irmã mais nova também ir para esse conceito, também convergir para esse conceito, já que ela tem muito mais facilidades com as peças, pode ter a troca ilimitada de informações de forma informal, já que formalmente é proibido pelo regulamento, e com isso se beneficiar grandemente de todo o know-how e todo o desenvolvimento que a equipe mais velha já teve. Pois é, no papel faz muito sentido. A AlphaTauri deve sim chegar com um conceito bem parecido com o da Red Bull para 2024. Quero saber a sua opinião, o que você espera dessa AlphaTauri, se você acha que vai acontecer isso mesmo, ou se você tem outra coisa em mente. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e também entrar na Instant Gaming para comprar seus jogos, gift cards, por um preço muito mais acessível, e ainda pelo link do canal você nos ajuda. Um grande abraço, valeu e falou!